Diretamente é SPLODE FUNK Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado que noutra condição O guete roca alto, o recalque fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar DGG DGG Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muita elite deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vaguinho se desmerecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confiar no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo sua vela do fela nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus, ele me deu Cheio em mim também em casa, não falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Eu pedi pra Deus, ele me deu Cheio em mim também em casa, não falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou uma ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Vou se ir pra perto Só tem a gente da gente Se te eu falar é que o menor tá diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é meu Deus Deus é o dono Deus é o dono Vocês lembram daquela última vez, que do meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez, pra poder tá sim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso, eu não sei dizer pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo, pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto mais do que cês fez, quis me atrasar mas não estarão de rap Nada cai do céu mas minha força vem de lá principalmente a fé Pois é, quando o barco virou pude ver que que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória ao contrário de uns que se diz meu irmão Na fé de João eu fui com Deus, sei que as coisas fluem Não te criticar vão te apunhar, basta acreditar a hora vai chegar Se chegar no topo olha a caminhada, pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada, seja consciente, bote Deus na frente Quantos não botou com Deus, tá na atividade, hoje é em cima da laje lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu, dê valor a quem que é bênalti pelo sonho da vé Vai ter barreiras, batalhas, as muralhas, mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode ir mais sem ser provisão, perigo Quantos dizem a fecha, não socorro no momento for preciso Deixa o recado, se apegue em Deus, seu verdadeiro amigo É o WG Splat Funk, tá bom?